Amém. 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 Com licença, meus senhores, este rapaz também quer cantar a sua cantiga, bem ou mal, como a souber. Rosa branca desmaiada, onde deixais-te o cheiro, deixei-o no meu jardim e a sombra do imoente. E a sombra do imoeiro, onde não seja revada, onde deixais-te o cheiro rosa branca desmaiada. Amém. 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 Amém.